Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Márcio Beltrão e bem-vindos a mais um vídeo Mabeli aqui no Beltrão Box. Já está aparecendo na tela agora a Isabeli de um lado, o Matheus do outro, então vocês já sabem, é vídeo Mabeli especialmente para vocês que estão inscritos aqui no Beltrão Box. Então por favor meus amigos, já deixa um like no vídeo, cliquem na mãozinha que está embaixo do vídeo, não custa nada, é muito rápido e me ajuda muito aqui no canal. Se você não é inscrito, por favor se inscreva, estamos caminhando para bater a meta de 40 mil fãs de Isabeli e Matheus. Como está aparecendo no vídeo agora, a Isabeli está se preparando e o Matheus também, os dois ali estão mudando o visual, a Isabeli toda chique, toda belíssima, porque ela vai ver um festival, uma apresentação do Circo de Soleil e o Matheus está mudando o visual dele, vem novidade por aí. Estão curiosos para ver? Então roda o VT! Como é que é a vozinha? Estou com fome, sabe que é, você está com fome. Sabe o que eu não amo agora, gente? Drogas. O que você está sentindo agora? Fome. Está com fome? Muito fome. Eu te mordei. O que? Eu te mordei. Por que? E eu que tenho que pagar o pato. Graças. Pato, nem de picadinho de patinha. Amor, quando é que a gente vai viajando? Olha aí, pessoal, está alimentadinha, mudou até o humor, olha aí, olha. Estava boa comigo? Beleza. Então tá. Seguimos. Como é que é a vozinha? Os afazeres do dia, agora alimentados. Estava com fome, bora. Será que é? Você está com fome. Sabe o que eu amo agora, gente? Drogas. O que você está sentindo agora? Fome. Estava com fome? Muito fome. Eu te mordei. O que? Eu te mordei. Por que? Porque eu estou com fome. E eu que tenho que pagar o pato. Drogas. Pato, nem de picadinho de patinha. Amor, quando é que a gente vai viajando? E aí, gurizada, como estão? Estou passando aqui para contar para vocês que hoje vai ter uma novidade. Uma novidade. O que será que vai acontecer hoje? Aguarde. Gurizada. Se não fosse para fazer, para aprontar, não era o Matheus, né? Peguei o Uber. Coloquei lá o endereço que eu te queria ir. Cheguei no endereço, achando que eu já estava no lugar. Paguei o moço. Foi embora. Quando eu fui ver, estava no endereço errado. Ainda bem que tem três quadras de diferença. Porque, se não, estava lascado. Eu ia ter que pegar o Uber, mas estou indo. Esse Matheus aí, andando em cidade grande, né? Só pronto. Cheio de Deus. Gurizada. Para vocês não ficarem preocupados. Cheguei. Tudo certo. Uma caminhadinha só para aproveitar e fazer o cardio do dia. E aí, pessoal? Como eu falei para vocês mais cedo, hoje vai ser um dia de algo novo. Uma transformação. Então, aguarde só um pouquinho aí. E logo, logo eu estou de volta. Começamos aqui os trabalhos. Otávio aqui, né, meu amor? Arrasando muito. Hoje tem Miss São Paulo aqui, né, Otávio? Hoje tem Miss São Paulo. Hoje tem Miss São Paulo. O Otávio vai estar para lá já, já. Uma grande correria. Ele cronometrou o tempo dele para vir aqui comigo. É bem isso. Vocês deixam ela quieta, viu? Pode deixar. O Otávio, ele se dividiu em mil para atender todo mundo. Porque ele é muito requisitado, maravilhoso. Ai, graças a Deus. Mas ele vai estar daqui a pouquinho lá no Miss São Paulo. Vai dar super certo. Mas sempre tem horário para ela. E olha ainda. Essa cunhantã e prontinha. Estou linda, bela. Amei. Amei essa proposta para hoje. Já já tem feed para vocês. Hoje foi um dia de grandes imprevistos. Normal, mas ficou linda. Amei demais essa proposta. Vocês sabem que eu quase não uso brilho. Vocês bem sabem, me acompanham. Brilho, cabelo preso e brinco, né? Que eu uso mais as minhas miçangas, as minhas bijuterias, as minhas biojóias, na verdade. E quando eu me vejo assim, eu fico assim horas me olhando no espelho. Eu não me reconheço de meu pé. Eu amo, mas eu quase não visto, né? Mas eu amo. Fica bom, né? Rádio de cavalo, então, assim, estilizado, ondulado, eu amo. Mas eu converso para vocês que quando eu me olho assim, nossa, essa cunhantã está linda. Mas eu não me reconheço. Mas eu amei, gente. Eu me estranho porque eu acho que foi linda, né? Meu povo, eu ainda assisti o espetáculo do Cirque de Solé. Nossa, eu sou fã de Cirque de Solé. Gosto muito mesmo. Já tive a oportunidade de assistir uma temporada deles. Sou fã demais. Inclusive, olha ainda o que eu vou te contar. Nessa vez que eu assisti, eu fiquei tão apaixonada, tão apaixonada por eles. Pelo profissionalismo, pelo encanto que é o Cirque de Solé. Que abriu a minha mente, assim, como artista. Que, na época, eu fui, entrei num site lá e estava tendo seleção para novos artistas do Cirque de Solé. E essa cunhantã aqui, né? Já quis logo participar da seleção. Porque eu fiquei muito apaixonada. E um dos requisitos da época que eu li ali, naquele site, era que os artistas iam passar por uma prova de maquiagem. Ou seja, eles tinham que saber se maquiar. Isso abriu minha mente como artista. Que a gente tem que saber tudo, né? Quando a gente é artista, assim, no meio da arte. Saber se maquiar, improvisar. Até, às vezes, dar um jeito na nossa roupa ali. E no dia a dia, na minha vida, no artístico que eu vivo, é assim mesmo. Gente, eu... Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.